Olá para você que nos segue de qualquer parte do planeta mais uma vez Muito obrigado por atender nossas notificações e continuar esse barreiro aqui comigo Você viu que no vídeo passado a gente veio aqui buscar as imagens E a gente ainda não sabia o que tinha caído aqui, melhor, o que a câmera tinha registrado Mas quando eu cheguei em casa que eu processei as imagens Foram tantas que não tinha como mostrar para você em 12 minutos E o que eu decidi? Te mostrar em série E hoje eu vou te mostrar o comportamento natural dos bichos que vieram aqui Está curioso para saber porque tanta sutileza e tanto cuidado que esses bichos têm ao entrar no barreiro Se você ainda não sabe, segurei porque já já a gente veio para o meio da floresta Para tentar entender isso junto Fica comigo Olá você da nossa querida Amazônia, do Brasil e do mundo Seja muito bem-vindo ao Instinto Selvagem Adventure Nosso vídeo já vai começar Mas antes, se inscreva e ative o sininho no canal Que é a cara e a voz da Amazônia Compartilhe nossas aventuras com seus amigos Isso é muito importante para nós Continue com a gente E curta mais um vídeo de educação ambiental Em forma de aventura na selva E diretamente daqui Hoje nós buscando as mudas de banana Vai aqui um abraço para todos da região do Amazonas E o abraço vai para o meu amigo Ismael E a sua esposa, a dona Meire E o filho dele, o Ismael Júnior de 5 anos Lá em Novo Airão Vai também para o Miquéias Mores Em Coari O Snipe Amazonas 22 Vai também para o Filhos do Mato Lá em Borba O Fernando Paiva Costa Em Manaus E para o João Almeida Lá na cidade do Iranduba Então para todas essas pessoas E os demais Que nos seguem Que nos visitam Para todos vocês Um forte abraço De todos da equipe do Instinto Selvagem Adventure Embora para o vídeo Se você ainda continua aí É porque você está interessadíssimo Em saber O que que rolou aqui dentro Para que os bichos tenham Tanto cuidado Ao entrar aqui no barreiro Antes de você assistir o vídeo Eu queria chamar a sua atenção aqui Para você observar bem as imagens E comentar aí comigo Você vai ver aqui imagens De pacas Veados Cotias De anta E de cateto E você vai ver que a paca Também tem É cautelosa O veado Esse Mais veleiro Do que tudo na vida aqui A gente fala veleiro Porque o bicho é Veaco E a cutia Nem se fala A anta então Com todo esse tamanho É dona de uma sutileza Invejável Aqui dentro da porta E quando eu peço Para você olhar as imagens O bicho A espécie do bicho Vai se repetir E pode ser que apareça Até o mesmo bicho Em outras vezes Mas observem Que a cada imagem Mesmo a câmera estando parada Em uma posição só Observem que tem diferença Por onde esse bicho Passa Do próximo Que vai passar E observa Que tem um detalhe Principalmente Nas antas Que vai fazer você entender Que não é o mesmo bicho Claro Porque tem machos E fêmeas andando Mas embora Passa a parecer o mesmo Por conta da imagem Tem um fator determinante Que está incomodando Eles aqui dentro E se você conseguir perceber Já comenta aí Porque lá no final do vídeo Eu vou comentar para você Agora bora Olha o que a trepa Resisteu aqui dentro da barreira No final do vídeo O que você poderia perceber E a descação E aí 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 Vamos lá. 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 os catetos parecem não se incomodar ou não se preocupar com tudo isso estaria certo ou errado essa conclusão não porque os catetos são de hábito diurno só que esses caras andam sempre norteados pelo vento então eles conseguem sentir o odor de alguma coisa ameaçando eles e eles ainda contam com outro fator determinante sempre atentos ao alerta de aves e macacos então aqui dentro é um dependendo do outro tanto para alimentação quanto para escapar de perna observa esse silêncio então se eu estou parado e de repente uma nambu voa dali esse nambu viu alguma coisa se o macaco grita esse macaco viu alguma coisa então eu aqui já fico alertado e ó caiu fora e os catetos chegaram aqui eles já sentiram o cheiro adianta viados de todo mundo então se todo mundo estava aqui dentro eu não tenho predador eu vou ficar sossegado também não vou demorar muito eu venho aqui no barreiro fazer só o que eu quero é aquilo que eu falo para você aquilo da natureza só o que você quer o cateto vem aqui só sem ela de lama e vai embora porque ele só precisa da lama essa lama ela gruda nos pelos dele e forma uma carapaça uma casca nesse cabelo como se fosse um campo de força e esse campo de força que é essa lama que fica grudada nos pelos dele isso vira uma manta térmica porque mantém a água do corpo dele mantém ele na temperatura ideal evita a perturbação com moscas e carrapá e geralmente quando essa lama cai quando ele se coça como essa lama secou no couro dele acaba secando junto com essa lama o carrapato e quando ele se coça e essa lama cai arranca do seu corpo também o carrapato então a lama que eles vêm aqui se lamear na verdade é um mecanismo ou uma metodologia de defesa que esse cara também encontrou para manter essa temperatura adequada aqui dentro da planesta então por isso que esse comportamento você consegue ver diferente de animais para animais então cada um tem sua metodologia um dependendo do outro e é isso que mantém essa relação simbiótica maravilhosa que dentro da floresta então meus amigos eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo ao ponto de já ter deixado o seu joinha ter compartilhado com os amigos e ter mandado esse vídeo o canal para frente é claro ter feito aí a fidelidade conosco quando você se inscreve no canal ok eu espero que você tenha gostado fiquem todos com Deus um forte abraço do amigo Zezinho Saraiva e toda a família Instinto Savage Adventure e até o nosso próximo encontro fui